Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer uma receitinha super barata e bem econômica, sabe? E que dá pra fazer, que é rapidinha. Eu espero que vocês gostem. Gente, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve e ativa o sininho pra você receber as notificações de todos os vídeos novos. Gente, pra essa receita a gente só vai precisar de uma goiabada. Eu tô usando essa de 300 gramas, ela foi R$ 1,89. Foi super baratinha, essa da Estela Doro. E comprei dois cremes de leite, que tava custando R$ 1,59. Esses três itens, gente, eu comprei na casa do biscoito, tá bom? Aí saiu por R$ 4,89 por aí. Os dois cremes de leite foi R$ 3,00, esse aqui deu R$ 1,89. Aí, gente, eu peguei esse prato pra tá cortando a goiabada. Então vamos lá pra receita. E pra essa receita, gente, vocês também vão precisar de um liquidificador e um refratáriozinho que vocês têm na casa de vocês. Eu vou usar esse pequenininho, tá bom? E agora, gente, eu vou tá abrindo aqui a goiabada e cortando em pedacinhos pequenos, pra poder passar no liquidificador. Então, gente, eu já piquei aqui a goiabada, olha, eu cortei em pedaços mais ou menos assim e abri um dos cremes de leite. Então agora, gente, vamos colocar essas duas coisas no liquidificador. Então, gente, eu já dei uma batidinha, né, com uma caixinha de creme de leite. Agora, eu vou adicionar mais uma, tá bom? Então, gente, olha, fica assim o mousse, né, bem consistente, vocês estão vendo? Fica o mousse de goiaba, ó. E agora, gente, a gente vai pegar essa misturinha e colocar no refratário. Então, gente, a sobremesa tá pronta, olha, ela fica assim, mas a gente vai levar pra gelar, porque ela é pra comer bem geladinha, tá bom? Ó, e rende bastante. Eu raspei o liquidificador todinho, olha, pra tirar tudo, né? E agora, gente, a gente vai levar pra gelar por um tempo que ela fique bem geladinha, tá bom? Então, gente, nossa sobremesa já gelou, olha, passou só uns 10 minutinhos no congelador e tá maravilhosa, gente. Eu coloquei esse moranguinho em cima, olha, pra dar um charme. E assim, gente, é uma sobremesa que rende bastante. E agora eu vou tá colocando um pouquinho nessa minha tacinha aqui, ó, pra vocês verem mais ou menos a consistência. Deixa eu colocar mais pra cá. E fica muito cremosinho, ó. Tá vendo? Ó, que delícia, né, gente? Esse moranguinho aqui fica maravilhoso. Então é isso, gente, a receita de hoje foi essa. Eu só coloquei esse moranguinho aqui pra dar um charme, porque eu tenho ele aqui em casa. E assim, gente, a receita fica maravilhosa. Façam aí na casa de vocês e depois me falem se vocês gostaram, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!